Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para vocês que não me conhecem, eu sou Ivanilda aqui do canal crochês Ivanilda. E hoje nós vamos estar aprendendo a fazer esse biquíni tamanho GG, tá? Ele está super fácil de fazer. Os materiais aqui que eu utilizei, eu usei ponteiras, quatro ponteiras, tá? Usei dois bojos, tá? No decorrer dessa aula eu não estou ensinando como aplicar o bojo, porque eu já tenho a vídeo aula aqui no canal, ensinando a fazer, é, colocar o bojo, tá? Gente, é bem econômico para fazer, eu fiz o conjunto, fiz a parte de cima e a parte de baixo com o Anne, olha só, sobrou tudo isso aqui, se bem que eu fiz a calça fio dental, mas daí, se você quiser fazer a calcinha normal, vai dar também o novelo, tá? Essa cor aqui é 37,94. Trabalhei essa peça todinha aqui com o número 2, a minha trena, também a minha tesoura e muita dedicação para vocês, tá? Se vocês não é inscrito, inscreva-se, curte, compartilhe em suas redes sociais. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, arroba Ivanilda Crochês, e também eu tenho um grupo de Facebook, ajudando e sendo ajudado, tá? Você pode estar fazendo qualquer tamanho, tá, gente? Aqui eu costurei, fiz essa costura aqui, porque a minha modelo pediu para eu estar costurando, mas se você quiser deixar aberto, sim, pode estar deixando aberto, tá bom? Bom, boa aula a todos, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Pra começar essa peça, eu preciso de um cordão de 27 correntinhas. Esse material é escuro, pessoal, mas eu vou explicar o mais detalhado, tá? Essa cor aqui é a cor 37,94. Muito bonita essa cor, gostei. Então, é, vou dar a laçada na agulha, volto aqui na minha quarta correntinha, uma, duas, três, trabalho na quarta. Trabalho todinha esse cordão em ponto alto. Cada um vai estar recebendo ponto alto, tá? Cheguei aqui ao final dessa carreira, aqui dentro vou pôr mais um ponto alto, faço duas correntinhas, coloco também nessa mesma correntinha mais dois pontos altos. Agora, eu desço aqui trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto, até o final dessa carreira. Cheguei aqui ao final dessa carreira, subo com duas correntinhas, cada ponto alto vai estar recebendo um ponto alto. Até chegar aqui dentro dessas correntinhas, tá? Cheguei aqui nas correntinhas, coloco dois pontos altos aqui dentro. Faço duas correntinhas, mais dois pontos altos. Agora, eu vou estar trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto, até chegar no final dessa carreira. Quando chegar no final dessa carreira, você vai estar fazendo duas correntinhas, e vai estar virando o seu trabalho, e vai estar colocando ponto alto sobre cada ponto alto. E quando chegar aqui nas correntinhas, você vai estar fazendo dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Você vai fazer por quatorze carreiras, essa que já é a segunda carreira, você vai precisar fazer por quatorze pra esse tamanho, tá, gente? Gente, esse aqui é a parte de cima, eu estou fazendo um GG, tá? Mas, se você quiser fazer um pouquinho maior, também pode estar fazendo, é só acrescentando aí as carreiras, tá? Vai acrescentando de duas em duas. Pra você que não assistiu ainda, eu fiz o tamanho M, tá aqui no canal também esse branco, é... Eu coloquei dez carreiras, e comecei com dezessete correntinhas, então, ele é um M, tá, sabe? A minha modelo é bem magrinha, então, daí eu fiz um M. É... E essa daqui é a parte de cima, só que eu vou fazer o GG, a parte de baixo fazer o GG, tá? Ó, então, agora eu cheguei aqui no final, faço duas correntinhas e volto o meu trabalho. E assim eu vou trabalhar até chegar minhas quatorze correntinhas. É, quatorze carreiras, né? Pessoal, se você não é inscrito, inscreva-se, curte, compartilha em suas redes sociais, tá? Se você fazer alguma... É... Essa PS, se quiser mandar foto pra mim, eu tenho a... Aqui na descrição do vídeo eu deixo sempre o número do meu WhatsApp, vai ser um prazer receber aí tuas fotos, tá bom? Também eu tenho um grupo de Facebook, ajudando e sendo ajudado, vai ser um prazer ter vocês. E também lá no Instagram eu tô como arroba e venildacrochês, vai ser um prazer ter vocês, tá bom? Então, eu vou dar continuidade aqui, quando estiver com quatorze, quatorze carreiras, eu volto pra gente dar continuidade nessa peça. A peça que está super fácil de fazer e super rápido pra vocês que moram em Pai da Praia. Tem certeza que você vai gostar de fazer e vai vender bastante, tá bom? Então, eu vou dar continuidade e volto com vocês. E eu volto aqui com as minhas quatorze carreiras trabalhadas, vou estar conferindo com você. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, agora eu vou fazer igual eu fiz lá naquele M, né? Eu vou subir com uma correntinha e volto trabalhando uma carreira de ponto baixo, tá? Cada carreira, cada ponto de base aqui vai estar recebendo um ponto baixo. Quando estiver aqui, você vai colocar dois pontos baixos, duas correntinhas, dois pontos baixos e vai seguir. E quando estiver aqui, você vai pegar, na hora que você for pegar aqui no meio, você vai pegar uma perninha do de baixo. Igual eu estou ensinando, tá? Uma perninha, ó. Uma perninha desse ponto aqui de baixo. Introduz a agulha e faz ponto baixo, tá? Vai ser desse jeito. Por toda a carreira, até chegar aqui. Então, eu vou estar fazendo isso. E eu volto aqui, gente. Já fiz por toda a volta. Observa como é que ficou aqui a parte de baixo, tá? Então, eu fiz por toda a volta uma carreira de ponto baixo. Agora, eu já estou com as duas partes reservadas. Eu vou deixar aqui reservada. Eu não vou estar ensinando, gente, fazer o forro. Porque nessa aula anterior que eu coloquei do biquíni tamanho M, eu fiz... Eu ensinei pra colocar o forro, tá bom? Então, eu não vou ensinar nessa aula pra não ficar muito comprido o vídeo. Caso você tenha alguma dúvida aí, assista esse vídeo que eu coloquei aí. Essa vídeo-aula, né? Desse tamanho M. Que tá aqui no canal. Esse é o mesmo procedimento, tá? Então, eu vou explicar aqui com fio claro. Pra visualizar. Pra vocês visualizar certinho. Porque esse aqui eu vi que a visualização vai ficar meio difícil. Porque ele é escuro. Porque se você é um iniciante, você vai ter dificuldade, tá? Então, eu vou explicar aqui com fio claro. Bem explicadinho. Pra não ficar nenhuma dúvida aí, tá? Então, você vai precisar aqui de um cordão de 20 correntinhas. Do meu nó inicial, eu faço 20 correntinhas. Uma, duas, três. Até chegar a 20 correntinhas, tá? Fiz aqui meus 20... Minhas 20 correntinhas. Eu ia falar 20 pontos baixos, né? E venho aqui na primeira, vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Subo com três correntinhas. Já vou pegando essa parte de fio aqui, ó. Esse fio, essa sobra. E venho prendendo ele aqui, tá? Vou estar fazendo 17 pontos altos. Aqui, esse três, que vale um ponto alto. Vou estar fazendo mais 16 pontos altos. Sempre prendendo essa pontinha. No final desses 16 pontos altos, vai totalizar aqui 17. Eu volto com vocês, tá? Desse jeito. Observe que eu tô prendendo aí. Aqui, a parte de baixo, ó. Trabalhei aqui os 17 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quinze, dezesseis, dezessete. Subo com três correntinhas. Uma, duas, três. Viro o meu trabalho. Vou estar trabalhando mais seis pontos altos. Esse aqui já equivale a um ponto alto. Então, venho. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete, tá? Tem que totalizar aqui sete com as três correntinhas. Faço dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Laçada na agulha. Vou pular um, dois, três. E vou preencher esse restante aqui com pontos altos, que vai dar aí sete pontos altos. Fiz os sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou estar subindo com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Viro o meu trabalho. Pulo esse ponto. Vem que trabalha nesse. Faço uma correntinha. Pulo esse e trabalho nesse. Uma correntinha. Pulo esse e trabalho nesse. Agora, dentro dessa argola, nós vamos estar fazendo quinze pontos altos. Um, dois, três, quatro, até chegar quinze, tá? Cinco, treze, quatorze, quinze. Aí, vem aqui, faço um ponto alto. Então, aqui, ó, você contando todinho aqui vai dar dezessete. Eu tenho quinze aqui, mais uma aqui, mais esse. Dezessete pontos altos, que é esses aqui, tá? Que é esses dezessete pontos altos. Faço uma correntinha. Pulo um ponto. Vem e trabalho aqui. Uma correntinha. Pulo um. Pulo aqui. Trabalho aqui. Faço uma correntinha. Pulo um. Trabalho aqui. Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. É, pulo essa correntinha, né? Trabalho em cima do ponto alto. Então, agora, eu vou fazendo aqui com o intervalo de uma correntinha. Onde tiver ponto alto, vou estar fazendo ponto alto. Agora, eu trabalho um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Que é esses sete pontos altos daqui, tá? Agora, aqui a gente fez dez correntinhas. Aqui também nós vamos fazer dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, nove, dez. Vamos estar pulando três pontos altos também. Um, dois, três. E venho, faço também os sete pontos altos igual a gente fez... Antes que desse cordão de dez correntinhas, tá? Ó, tem quatro, cinco, seis, sete. Uma correntinha, trabalho em cima do ponto alto. Uma correntinha e trabalho em cima do ponto alto. Observe que aqui a gente já fez um motivo. Aqui, gente, a quantidade de motivo vai ser a largura que você precisar. Aí, de repente, você fala, Vanilda, eu fiz um tamanho P. Você vai ver também quantos motivos você vai precisar. Pra esse tamanho GG, que é a parte de cima, cada parte aqui, ó, cada parte aqui, eu vou precisar de nove motivos, tá? Depois a gente vai estar explicando aqui como que eu vou fazer a emenda dessas duas peças, tá? Então, vai ser nove motivos. Um já está pronto. Eu vou iniciar mais um com você. Então, aqui você vai virar o teu trabalho. E vai deslizar com ponto baixíssimo. Bem em cima dessa correntinha, vai introduzir tua agulha. Vem em cima do ponto alto aqui também. Desliza tua agulha aqui também. Até chegar ali nos sete pontos altos, tá? Observe, gente, pra você não se perder, sempre vai ter duas carreiras desse jeito, ó. Tá? Com ponto alto, com intervalo aqui de uma correntinha. Falta mais um aqui. Então, agora você vê aqui nesse primeiro ponto, você vai estar subindo com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro, pula um, trabalha nesse. Observe que a gente já tá começando outro motivo. Ó. Agora, aqui dentro, você vai colocar também quinze pontos altos. Quinze pontos altos aqui dentro. Mais um ponto alto aqui, que vai totalizar aqui, dezessete pontos altos. Fiz aqui os dezessete pontos altos. Vou fazer igual a gente fez. Uma correntinha, um ponto alto, pulando um ponto de base. Ó. Subo com quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. E vai repetir também. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Agora, aqui nós vamos fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Laçada na agulha, pulo os meus três pontos altos e faço também os sete pontos altos. Observe, gente, que está bem fácil. Então, vai estar terminando esse motivo e você vai dar continuidade. Aí, se você tiver alguma dúvida, volta o vídeo, que vai ser só repetição. Observe que aqui a gente já está terminando o terceiro motivo, tá? Vou laçar da agulha, uma correntinha, aí vem aqui, faço ponto alto com intervalo aqui de uma correntinha. Tá? Então, vai ser desse jeito. Aqui já tem dois motivos. Aí, você vai dar continuidade, repetindo o mesmo processo. Se chegou aqui e deu dúvida, volta o vídeo que você vai conseguir, tá bom? Então, terminando os motivos, no meu caso aqui. Pessoal, no meu caso aqui, eu falei pra vocês que eu queria fazer oito motivos pra cada bojo, né? Então, eu fiz o teste aqui, vocês sabem que sempre as primeiras peças que eu gravo, né? Então, não fiz outra peça que é a primeira, eu vou fazendo e gravando, então eu tenho que estar fazendo o teste. Então, eu cheguei na conclusão aqui, que eu vou precisar de quinze motivos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Você vai pegar aqui do lado certo da peça pra estar fazendo essa emenda, tá? Então, aqui, eu vou estar trabalhando, vou subir aqui com uma correntinha. Opa! Vou pegar aqui que já tá desmanchando. Desmanchando. Subo com a correntinha, venho aqui nessa correntinha, faço ponto baixo. Onde tiver ponto alto, vou estar fazendo ponto baixo, tá? Vai ser desse jeito, por toda a carreira, pra gente fazer um acabamento. Que por essa volta todinha, a gente vai estar fazendo ponto baixo, pra essa pecinha ficar mais firme, tá? Pra não ficar virando. Caminhei aqui essa carreira com ponto baixo, né? Aqui, gente, nessa argola de dez correntinhas, eu trabalhei treze, é, treze pontos baixos, tá? Agora, eu vou estar fazendo duas correntinhas. Vem aqui. Lembrando que aqui, você observa que aqui esses pontos tem que estar ao lado certo. E também aqui, tá? Observe esse detalhe. Então, eu fiz aqui duas correntinhas, pego meu bojo, venho aqui, introduzo a minha agulha, faço ponto baixo, faço duas correntinhas, volto aqui, faço ponto baixo. Aqui na lateral, vou fazer dois pontos baixos, faço um aqui, mais um ponto baixo aqui, outro aqui. E assim, vou caminhando até a ponta desse motivo, pra gente estar emendando também ali na parte do bojo. Ó, desse jeito. Deixa eu fazer mais essa emenda aqui com você. Ó, duas correntinhas. Você vai fazer desse jeito aqui, ó, com a tua peça. E vem aqui, introduz ponto baixo. E assim, vai fazer normalmente, tá? Vem, volta aqui e faz igual a gente fez. Então, é o seguinte, eu vou estar fazendo essa emenda. Quando estiver nesse motivo, é, aqui a gente tá com 15, né? Então, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete, oito. Aqui, até no oitavo, está emendando aqui. E daí, aqui, eu já emendo esse outro bojo, tá? Nesse, nesse oitavo motivo, eu vou estar com essa ponta aqui e também com essa ponta aqui do outro motivo. Gente, nesse caso, com o meu tamanho aqui, tá? Se você estiver fazendo outro tamanho, ou se você estiver trabalhando enquanto material, pode ser que a quantidade de motivo vai dar diferente, tá? Mas daí, aqui, é pra você ter uma base, você vai estar medindo aí no teu bojo e vai ver quantos motivos aqui que você vai estar precisando. Então, eu vou continuar a minha emenda. No final dessa emenda, eu mostro pra vocês como é que ficou. Gente, eu volto aqui pra mostrar a nossa emenda, como é que ficou. A gente provou isso aqui na modelo. Ela precisou, ela pediu pra eu estar fechando aqui. Eu vou passar a quantidade, quanto que eu fechei, tá? Caso você queira fechar também, né? Ó, oito centímetros de costurinha que eu fiz aqui, tá? Apliquei o bojo, tá? O bojo também, não estou ensinando a fazer o bojo, colocar o bojo, porque nessa aula aí que eu postei, eu estou ensinando a colocar o bojo, tá? Ficou muito bonito, olha que lindo que ficou. Deu um tchan, né? A peça do bojo preto, aí combinou aqui com nossas ponteiras. Aí fiz aqui, eu fiz um ponto alto, bem aqui na quininha, mais um. E subi dois pontos altos, tá? Ó, dois pontos altos, igual a gente fez também aí nesse branco, tá? E coloquei a ponteira. Aqui você vai ver o tamanho que você deseja, coloquei 25 a 30 centímetros, tá? E a nossa peça finalizada ficou assim. Esse que é um tamanho GG, tá? Espero que vocês gostem mais desta aula, gente. Não esqueça aí de estar se inscrevendo, curtindo aí, e compartilhando em suas redes sociais, tá bom? Beijão a todos, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Tchau. Tchau.